Ganhar venhadores, ganhadores, ganhadoriais E também tanto dinheiro que amorep, enfim Não tenho certeza de volta do mundo O que eu quero ser feito com a atenção principal Se não for A gente vai fazer aqui Porque eu tô meio meio cansado aqui Não sei se eu vou aguentar muito Mas, estamos jogando com o nome de 2 horas, 2 horas, 3 horas de revolte Então... Vamos para a missão, decisão Vai ser o Laminate São sete estágio pra ir Sete estágio e tá parecendo que é de batalha Vamo lá Se quiser Sai Outros Ah tá É um negócio aqui que eu vi Tem um modo de determinação Agora eu me lembrei que aqui tinha um evento que eu apareci pela aqui coisa é aqui que já era do outro evento pensa que era do gráfico agora tá explicado um evento de batalha então vai ser rápido já vou já dá para mim tá com a missão de principal a missão do mundo eu tinha dado um parda mais cedo hoje ontem na verdade aí ó aí é que eu tenho aqui ó foi e aqui eu tenho que ele gosta de lima e letal como eu já fiz aqui o modo letal vamos fazer determinação a mesma equipe 手をつなぎましょう a 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 Tchau. O que é isso? Tchau, tchau. 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 E aí o o o o E aí Se inscreva no canal. O que é isso? Música Música você é maluquice total mas sabe que é total é total que é para pegar um negocinho besta e por mais que você pega ele não gosta de embora de descer é maluco pega aqui ó vai no metal e a flor o que é isso? O que é isso? Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E aí O que é isso? E o tal tá muito boa, velho. O TAU! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 acabou é só fazendo a determinação mas eu não vou pegar mais nem 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 se que quiser se eu é bem ter isso aí eu não sei o que eu não sei o que eu não sei o que eu É um grupo de aprendizagem. Por isso, você pode ver a vida de um mundo real. hora aquela pedrinha mais enfim é muito difícil então vale a pena não vamos fazer esta missão missão do mundo as aventuras da cruz de narcisos eu 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, essa daqui foi da Oceania Pequenha, que eu recebi lá, acho que é logo essa aqui, vamos lá. Esse aqui foi da Oceanidys, que você pega, se você pega, tem uma Oceanidys pequeno que tem aí, você faz. Vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? o que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?